Fim de farra para três miliantes que mexeram com a pessoa errada. Os três vagabundos resolveram acabar com a festa de um militar da marinha em Gotham City. Mas acabaram pulando o carnaval aqui, ó. Põe xibungo na tela, diretor. Essa tentativa de roubo foi por volta das três horas da tarde, aqui no Quintas do Amanhecer, em Planaltina. A vítima desse crime, o militar do Exército, estava com alguns amigos aqui neste local. Ele estava no carro tirando um cochilo quando os assaltantes chegaram. Dois menores e um maior. O militar foi surpreendido e retirado à força do carro. Só que neste momento ele teria reagido. Assim que um dos menores assumiu a direção do veículo, ele pulou na porta do carro tentando tirar a chave. O criminoso, que estava na direção, acelerou e aqui ficaram inclusive as marcas dele tentando se livrar do militar. E foi neste momento que os disparos foram efetuados. Foram pelo menos três tiros, só que nenhum atingiu, nem o militar e nem o veículo dele. Logo em seguida, a vítima conseguiu tirar a chave da ignição e correu. Policiais militares que faziam patrulhamento estavam abaixo desse local, a cerca de 300, 500 metros. Os tiros ouviram os tiros e vieram para cá. Assim que a viatura se aproximou, os suspeitos tentaram fugir. Atravessaram a avenida e correram sentido a esse posto de combustíveis. Os dois menores foram apreendidos e encaminhados para descear. Já o maior, Clayson Barbosa Rodrigues, figurinha carimbada, tem várias passagens, foi o autor desses disparos, foi levado para a 16ª ADP, onde foi autuado. A arma do crime não foi encontrada, só que na manhã deste domingo, segundo moradores aqui da região, duas mulheres estavam aqui no meio do mato, vasculhando na tentativa de encontrar esse revólver utilizado neste roubo. BF Alerta é muito mais. Conteúdo.